A Câmara de São Paulo aprova diretrizes para a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas. Camila Yunis. Mesmo sem data definida, as regras para o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais da capital paulista foram votadas nesta quarta-feira. O projeto de lei foi aprovado na Câmara por 32 votos a 17. O texto prevê que os alunos terão aprovação automática no ano letivo de 2020 e que parte dos estudantes terá aulas do ensino médio em tempo integral para tentar recuperar o conteúdo perdido. A medida também estabelece que ficará a critério dos pais escolher se os filhos voltam ou não às escolas. Além disso, a Prefeitura poderá comprar vagas remanescentes em instituições privadas como forma de tentar suprir a demanda nas escolas públicas. Nesse sentido, está prevista também a contratação emergencial de novos profissionais para compensar eventuais afastamentos de funcionários e professores. Esta foi a segunda votação do texto na Casa. E o vereador Cláudio Fonseca, do Cidadania, criticou novamente estes pontos do projeto. Segundo ele, há questões importantes que estão pendentes. O projeto não tem um artigo dispondo sobre a higiene e a desinfecção das unidades escolares. Não tem nenhuma medida dispondo sobre o distanciamento físico. Cláudio Fonseca também questionou como as crianças que utilizam o transporte público irão para as escolas. O líder do governo na casa, Fábio Riva, do PSDB, falou sobre a necessidade de garantir educação a todas as crianças. E essas crianças vão ficar aonde? Vão ficar fora da escola? Não! Nós estamos aqui autorizando o prefeito a acolher essas crianças dentro também da escola pública, direta, indireta. E se não couber, aí sim já autorizamos ele a fazer a aquisição na rede filantrópica em particular. No estado de São Paulo, além da capital e região metropolitana, apenas o município de Araraquara e a Baixada Santista estão na fase amarela do plano de flexibilização do governo. O restante segue nas fases laranja ou vermelha. O governador João Dória disse que irá se pronunciar sobre o retorno das aulas nesta sexta-feira. O governador João Dória disse que irá se pronunciar sobre o retorno das aulas nesta sexta-feira.